O salvação tem desejo de banir a escuridão A brilhante e carimbar meu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as pontas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Todos sejam bem-vindos Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco E pedido seja Deus que nos reúne com o amor de Cristo Reconheçamos Amém Amém